O que é o jogo de futebol? 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 Só a vitória garante a vaga, meus amigos. É por isso que eles vão chegar com tudo hoje. O árbitro apita e começa a partida. O futebol é o jogo de futebol. O jogo de futebol é o jogo de futebol. O jogo de futebol é o jogo de futebol. O jogo de futebol é o jogo de futebol. O jogo de futebol é o jogo de futebol. O jogo de futebol é o jogo de futebol. O jogo de futebol é o jogo de futebol. O jogo de futebol é o jogo de futebol. Olha só que lindo lance ele fez, jogadaça Que foguete Olha a lampança que ele fez na saída de bola, hein? Que fase Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque Roubou a bola do adversário e foi pra cima E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo Esse é o típico do cara que mesmo quando não está legal Chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola Faltou tranquilidade, levantar a cabeça, visão de jogo, solidariedade, companheirismo Eu sei que é muito fácil falar aqui de fora, aqui de cima E é fácil mesmo Mas tinha que passar a bola para o companheiro A batida O doleirão mandou lá pra frente Gabriel Alguém tem que aparecer pra ajudar Vem a batida Gol Que categoria, hein? 2 a 0 Um passeio aqui no estádio Um golaço de voleio Ele fez parecer fácil, hein? Coisa linda de ver Que golaço Um voleio de tênis De futebol No reflexo do instinto É pra quem sabe Agora são dois de um lado e nada do outro Tem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto O juiz apitou Termina a primeira etapa Com 2 a 0 no placar O segundo tempo pode ser muito legal, hein? Faltam só 45 minutos para decidir quem continua vivo nesse grupo Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo Ele tenta encontrar alguém pra receber Ele tenta encontrar alguém pra receber Mandou a bola pro ataque Que categoria no passe Olha só, limpou todo mundo Olha o chute Gol! Parece que não acaba mais Que goleada! Com 3 gols na frente Já dá pra comemorar Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contragolpe perfeito No pé Substituição Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração Agora no placar 3 a 0 O time ainda não fez nenhuma alteração Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bola dele Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo Farias Que belo lançamento Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre Em 51,4% das vezes Você está certo, Milton Está todo mundo descendo ali pela esquerda Procurando opções para o passe Esticou a perna e levou melhor A União Espanhola Está mantendo os adversários A certa distância É, eles fazem isso Porque sabem que os caras com espaço Jogam, né Tem muita velocidade e qualidade nisso Mas nem sempre é a estratégia mais legal Para uma equipe se defender Vamos ver como o time se comporta Após esta substituição Gabriel Chegou junto Conseguiu roubar a bola Está querendo chegar perto da área Gabriel não está conseguindo jogar Graças à marcação Você precisa sempre apertar a marcação do adversário Ainda mais depois que o cara fez o que ele acabou de fazer Chegou junto Conseguiu roubar a bola William Arão Andou direto lá na frente Chegando bem perto do final O Flamengo está com a vaga no mata-mata Quase garantida Que maravilha de jogada está acontecendo ali Gabriel Chegou junto Conseguiu roubar a bola Ele avança Ninguém segura ele Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Fim de partida Os jogadores já podem respirar aliviados Pois garantiram um lugar Nesta fase de mata-mata Algum comentário sobre a partida de hoje Beleza O time está classificado Agora uma outra história Quase que um outro campeonato Na próxima fase Lieuhos Nossa f Siu Correto Beleza Colal Descubri T Pew